Item de número 29, processo número 48500-005776-20076, rescisão do contrato de concessão número 10 de 2001, que regula a implantação e exploração da usina hidrelétrica Murta, otorgada a Murta Energética S.A., localizada no município de Coronel Murta, no estado de Minas Gerais. Relator diretor Edvaldo Alves Santana e há pedido de sustentação oral para este item. Esse processo foi retirado da pauta na reunião passada, logo depois da sustentação oral, e estou trazendo novamente, como há uma sustentação oral e o relatório é relativamente curto, eu vou ler novamente. Em 8 de maio de 2012, desculpa, tem um item antes, antes é só para caracterizar o empreendimento. Em 8 de maio de 2012, a Murta solicitou ao anel o reestabelecimento dos prazos citados no contrato de concessão, em razão dos problemas de ordem socioambiental, quando foi encaminhada para a documentação pertinente à análise. Cumpre registrar que a Lei nº 12.839, de 2013, possibilitou a sucessionária de geração de aproveitamento de otorgada até 15 de maio de 2004, e que não entraria em operação até 30 de julho de 2013, requereria a rescisão dos seus contratos de concessão. Em 8 de agosto de 2013, a concessionária reformulou o pedido inicial de reequilíbrio econômico financeiro e requeriu subsidiariamente a rescisão do contrato de concessão referente ao H.E. Murta. Mediante nota técnica 356, a C.G. analisou o pedido e recomendou em deferimento dos pedidos de reequilíbrio econômico financeiro e de rescisão do contrato, e a rescisão do contrato. Em 5 de 11, o processo foi incluído na pauta da reunião da diretoria, mas após a sustentação oral retirada para melhor a instrução. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. Carlos Augusto Pera, representante da Murta Energética S.A. Bom dia, senhores. Eu, na última reunião, já tive a oportunidade de expor os motivos pelos quais a gente entende que são legítimos os direitos que nós temos com relação a essa recomposição de prazo. Por isso, não vou repeti-los aqui novamente. O que eu gostaria de colocar ao senhor é o seguinte. Como está a proposta à rescisão pelo relatório, não sei se essa vai ser a decisão da diretoria, mas no caso de ser a decisão da diretoria, nós temos dois problemas que gostaríamos que a diretoria analisasse, porque eles se encaixam um pouco, no nosso entender, numa excepcionalidade. O primeiro é com relação às garantias contratuais que esse empreendimento tem. As garantias que são dadas, são dadas para que o empreendimento seja executado. E essa garantia está vencendo agora, no início de dezembro. É praticamente impossível renovar uma garantia se houver uma decisão de rescisão. Quer dizer, nenhuma seguradora ou instituição bancária irá nos garantir que vamos construir usina se a usina está sendo rescindida. Então, nós gostaríamos de ter uma suspensão temporária de renovação dessas garantias até que elas sejam devolvidas, como define a lei, por ocasião da assinatura do termo de rescisão. A outra coisa que nós, eu já expus rapidamente, mas gostaria de reprisar, é com relação ao termo de rescisão do contrato. Essa minuta do termo de rescisão deve ser encaminhada pela ANEL ao Ministério. E a portaria 243 do Ministério determina que este termo de rescisão, ele deve contemplar o ressarcimento dos custos incorridos na elaboração dos estudos e projetos que venham a ser futuramente utilizados. No nosso caso, ele é um caso um pouco diferente, ou bastante diferente, do que são os casos normais em que se aplica esse dispositivo. Porque nós demoramos 12 anos para chegar nesse projeto que atualmente chegamos e apresentamos a ANEL. Houve um custo relativamente grande em tentar executar o projeto licitado, o projeto concedido, uma tentativa de obtenção de licença ambiental com IARIMAS e vários estudos, estudos de várias alternativas, até chegarmos a uma solução que desenvolvemos e apresentamos a ANEL em fevereiro desse ano. Então, o que nós, nós não estamos falando de custos muito altos, mas algo em torno de 3% do valor do investimento, que para quem vai executar futuramente é um valor relativamente baixo. Mas para quem está perdendo esses recursos em todo esse tempo, é um valor bastante significativo. Então, eu gostaria que os senhores apreciassem que, nesse caso, excepcionalmente, se faça um ressarcimento à altura de todo o período que foi despendido para esse trabalho. É só isso. Muito obrigado. Procuradoria. Que trata-se de, no caso de restrição do contrato, à luz do artigo 4º A da Lei nº 9.074, com alteração recente, que permite essa formulação. Na sustentação oral passada, foi até suscitado um parecer da Procuradoria, que, em outra oportunidade, havia opinado pela possibilidade de se restabelecer o prazo do contrato. Ocorre que, quando da sanção presidencial da Lei nº 12.783, houve uma manifestação da AGU de veto do dispositivo legal que foi colocado ali no Congresso, justamente que tratava desse aspecto, de forma que, à luz da Lei Complementar nº 73, que trata da AGU, e essa manifestação de veto foi subscrita pelo advogado-geral da União, haveria até uma limitação legal da Procuradoria de opinar favoravelmente nesse sentido. Em relação ao pedido subsidiário de rescisão do contrato de concessão, ele está aderente aos dispositivos do artigo 4º A da Lei nº 9.074. E o pleito, eventualmente, de suspender a exigência de renovação da garantia, isso pode ser objeto de uma análise de uma decisão cautelar, acidental da diretoria, nos próprios autos, quando for deliberar o pedido de rescisão do contrato. Traça de solicitação da multa para reestabelecimento do equilíbrio econômico na sede do contrato de concessão, e não podendo ser atendido de extensão da concessão da UHE murta. Cumpre esclarecer que, no antigo modelo, não havia obrigatoriedade de que a licitação dos potenciais hidráulicos fosse precedida de licença ambiental prévia. Assim, durante as articulações com os aves ambientais, foram identificados impactos de tal ódio no empreendimento que levaram à necessidade de alteração no projeto básico, inclusive com a divisão do eixo original em dois outros distintos, o que, segundo a concessionária, ocasionou a perda do equilíbrio financeiro da concessão. Em seu primeiro pedido de requilíbrio econômico financeiro, a concessionária solicitou que fosse reestabelecido como marco inicial para a recomposição do prazo a data de emissão da LP. Em relação a esse pedido, a diretoria já se manifestou em pleito semelhante e deferiu o restabelecimento dos prazos do contrato, que não foi acatado pela emissão. Houve vários casos, eu mesmo, com o Santos Abel e outros. Além disso, vetos a projeto de lei que tinha o objetivo de garantir o direito a hora pleteado pela concessionária confirma o entendimento contrário do poder concedente, que pode ser melhor compreendido mediante a nova redação do artigo 4º A da Lei 907495, incluído pela Lei nº 12.839, de 2013. Ou seja, não adianta mais a gente aqui, mesmo que a minha posição seja de que todas essas usinas deveriam ter o prazo estabelecido, é assim que eu penso, mas já não posso nem sugerir isso num voto, porque seria sabidamente ilegal, porque a Lei nº 12.783 proíbe. Posteriormente, a concessionária reformulou seu pedido de recomposição do prazo de concessão e solicitou que o mesmo fosse contado a partir da assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão e não da emissão da LP. Entretanto, conforme informado pelo SCG no 9356, modificação dos prazos de concessão na visão do poder concedente, independe do marco inicial, razão pela qual não pode ser acatado, como já destacado no item 10, assino. Quanto ao requerimento subsidiário de rescisão contratual, deve-se ter presente a Lei nº 12.839, de 2013, que a Lei estabeleceu que o concessionário de geração de aproveitamentos elétricos arrugados até 15 de maio de 2004, que não entraram em operação até 30 de julho de 2013, pode requerer a rescisão dos seus contratos de concessão. No presente caso, parece não haver outra saída. A rescisão já asseguraria um conjunto de benefícios, dentre os quais liberação ou restituição da garantia de cumprimento das obrigações do contrato de concessão, aportadas no valor de R$ 10.600.000, que a gente pede, como hoje é dia 12, e esse processo tem que ser encaminhado para o Ministério, é que se tiver que renovar no meio do caminho, vai ter dificuldade. E como é uma garantia que vai ser liberada, eu acho que não vejo problema em a gente recatar o pleito e suspender a renovação dessa garantia até que tudo seja resolvido no Ministério. O não pagamento pelo uso do bem público, de R$ 9.600.000, durante a vigência dos respectivos contratos de concessão, e ressarcimento dos custos incurrindo na elaboração de estudos ou projetos que venham a ser aprovados para a futura licitação, para exploração do aproveitamento, nos termos do artigo 28 da Lei nº 94.27, de 1996. Esses custos, nos editais normais, eles são auditados pela ANEL, e é esse valor auditado que é ressarcido. Portanto, esse pleito da excepcionalidade, não tem como tratar aqui, porque a gente não sabe o que a auditoria desses custos vai dizer lá adiante. Entendeu? Então, provavelmente vocês vão mandar todos os custos que incorreram, é a SFF que faz isso, né? A SFF vai auditar e se achar procedente, acata ou não acata. Então, é um pleito que a gente não tem como deliberar, porque essa etapa ainda vai ser realizada em outro processo. Mas o primeiro das garantias, eu acho que eu não vejo dificuldade em alterar o voto, que não estava assim, para acatar isso. Cabe registrar que a SCG verificou que foram atendidas todas as condições estabelecidas pela legislação citada e recomendou a rescisão do citado contrato. O exposto, considerando que é conta do processo, voto por indeferir os pedidos de requerimento econômico financeiro e de recomposição do prazo do contrato de concessão, recomendar a rescisão do contrato de concessão da OHE, a multa requerida pela multa energética S.A. nos termos da lei 907495, alterada pela 1289 de 2013, encaminhar o pleito para o MME. Agora vou incluir o item para que a gente retire a exigência de renovar. Não sei como é que vai ser. Suspenda a exigência de renovar, até porque ela vai ser liberada. É o voto. Incluirei esse item. Em discussão? Bom, sobre os dois pontos aqui da sustentação oral, o primeiro diz respeito à questão da obrigatoriedade de renovar a garantia. A princípio, essa decisão vai, é uma recomendação para o Ministério, onde a rescisão do contrato vai ser formulada lá. E só após a rescisão, formalmente, que teria o agente desonerado de aportar a garantia. Mas não faz sentido, sabendo que o processo está caminhando para a rescisão, exigir que ele reaporte a garantia agora em dezembro. Aí, acho que é justo colocar aqui na decisão, talvez da forma como a Procuradoria sugeriu, uma cautelar já deferindo que não há necessidade de renovar garantias. E quanto ao segundo pleito, sobre o ressarcimento dos estudos, a própria Lei nº 12.839, de 2013, ela já faz previsão sobre isso, que está lá no parágrafo 14 do voto do relator, do item 3, que diz que quanto ao ressarcimento dos custos incorridos na elaboração dos estudos ou projetos que venham a ser aprovados para a futura licitação para exploração do aproveitamento, ele será contemplado. Então, nesse momento, não tem como a agência se pronunciar. Temos que aguardar o lançamento desse eixo para a nova licitação e tendo-se a ser aproveitando o estudo ou o projeto que foi realizado pelo agente, esse sim terá o adequado ressarcimento. Eu também compreendo que realmente a garantia é uma... seria um exagero, vamos dizer assim, exigir essa coisa que eu acho que está mais no campo da formalidade, porque de ordem prática não faz sentido, e como foi dito na sustentação oral, certamente o agente teria muita dificuldade em conseguir renovar a garantia, porque é garantir o que não precisa ser garantido, porque não vai ser mais... Executado. Não executado. Então, acho que temos que realmente superar como propõe o relator. E o ressarcimento dos custos, concordo também com o que aqui foi comentado. Em votação... Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, colocamos que a diretoria decidiu por indeferir os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, e de recomposição do prazo de contrato de concessão, recomendar a rescisão do contrato de concessão da UHE Murta, requerida pela Murta Energética S.A., nos termos que dispõe a legislação mencionada, e encaminhar o pleito ao Ministério de Minas e Energia, e suspender a exigência de recomposição da garantia até que o processo seja concluído lá pelo Ministério.